O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual lançou na última quarta-feira mais uma edição da Operação Corpus Christi, que tem o objetivo de realizar ações preventivas e ostensivas, levando mais segurança aos motoristas que irão pegar as estradas nesse feriado prolongado. Segundo a PRE, mesmo após o feriado, a operação deve prosseguir durante todo o final de semana, se estendendo até o próximo domingo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a Operação Corpus Christi deve acontecer em todo o estado do Paraná e segue durante esse final de semana prolongado. Durante a ação, serão realizados testes etilométricos, também operações com radares, tudo isso no intuito de conscientizar a importância do condutor que irá pegar a estrada, respeitar os limites de velocidade e, claro, respeitar as leis de trânsito. O objetivo principal dessa operação é garantir a segurança dos usuários da rodovia. Neste período, nós intensificaremos nossas operações, serão feitas diversas operações radar, serão feitos testes de estilômetro, abordagem nos veículos e a fiscalização de rotina que a Polícia Rodoviária Estadual já faz. É importante a gente destacar, nesse feriado, que o condutor deve estar consciente, não só com a segurança dele, mas com a segurança de terceiros que possam estar na rodovia. E as dicas são simples, né? Cuidar com a velocidade, se beber não dirija, usar o cinto de segurança, cuidado com as ultrapassagens, é muito importante a questão da ultrapassagem, que boa parte dos acidentes acontecem por causa disso. E também, e não menos importante, é a documentação do veículo. É importante que o condutor, antes de fazer uma viagem, verifique se o documento está em dia e se a sua habilitação também está em dia.